Primeiramente, eu quero mandar um salve aí para Rafa Mota, Vitor Gameplays, Felipe Xavier, Claudio Júnior e o Mr. Barba, alguma coisa aí, tá bem difícil de ler, enfim, um salve aí para eles que foram os primeiros a comentar do vídeo passado. Bom, eu vou trazer aqui a tática 433 infalível, se você é novo por aqui, já se inscreve, não se esqueça de ir ativando o sininho de notificação e, claro, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve, compartilha com seus amigos. Bom, nessa tática interessante que você geralmente tem mais posse e chuta mais, o adversário chuta muito pouco, aqui deu uma bugada, claro, deu uma bugada, eu perdi 4 jogos, empatei 5, ganhei todos os títulos, ganhei todos os títulos que eu disputei aqui com o nosso Real Madrid. Bom, essa tática é interessante por isso, dá para você golear bastante e também você costuma ganhar aí na aposta de bola, mesmo quando não ganhar na aposta de bola, o adversário chuta muito pouco contra o seu time e, claro, dá para golear legal. Uma tática aí de Isaac Costa que eu adaptei, na verdade, essa tática aí, os caras ali, os dois extremos, pode jogar mais fechadinhos e os três mesmo para jogar mais alinhados ali, os três, né? Mas dessa forma aqui deu mais certo. Aí você bota aí um finalizador, dois extremos, dois Costa à costa, um organizador avançado, dois destruidores e dois laterais atacantes. Costa à costa está muito bom nesse SM, isso é bom demais. Mais estreito, atacante, rápido e aventureiro, claro, aventureiro para ficar bastante imprevisível, mais estreito que é para o seu time aí jogar com muita facilidade. Direto pelo centro, levar a bola até a área e cruzamento de autoria. Uma tática aí totalmente imprevisível, muito boa, todo o campo duro e normal, claro, para você não levar aí contra golpes. Então, uma tática muito boa, excelente, espetacular. Uma tática aí que o Isaac Costa me mandou e eu aprimorei, muito boa. Como vocês estão vendo aí, o adversário chuta muito pouco. Tem jogo que o adversário chuta duas, três vezes. Então, o seu time, mesmo quando perde na posse, o seu time vai chutar mais do que o seu adversário. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Essa tática está muito boa, está muito tapelona. Use essa tática. Fui até a próxima. Tamo junto!